No período de 13 a 15 de setembro, acontece aqui no auditório da SEMED em Bacabal a Semana Municipal de Prevenção e Combate a Práticas sobre Queimadas um evento realizado pela Prefeitura de Bacabal através de várias secretarias O evento está sendo realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Defesa Civil Secretaria Municipal de Agricultura e com a participação direta do Corpo de Bombeiros Nesse período, que é deste ágio, é algo que afeta diretamente a população Então é interessante a questão da prevenção e a Defesa Civil é um sistema Então nós temos aqui representantes da própria Coordenadoria Municipal das Secretarias de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente E nós do 6º Batalhão de Governo Militar falamos justamente sobre as consequências das queimadas irregulares porque existem as queimadas irregulares e existem as queimadas irregulares que muitas vezes acabam se transformando em incêndios florestais e isso afeta diretamente a população, tanto o que se diz ao fogo em si, o risco tanto a flora quanto a fauna, mas também com a questão da fumaça que é o que mais incomoda, que observamos nos últimos anos A fumaça incomoda muito a população Então ações como essa de prevenção são importantíssimas para o município de forma geral Francisco Fontenelle, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, destaca a importância do assunto A gente vem percebendo que apesar de várias campanhas que já se vem fazendo Nós na Secretaria temos investido desde 2019 nessas questões mas a gente percebe que apesar dos avanços o problema continua E agora, este ano, nós resolvemos juntar um batalhão maior para que a gente pudesse ampliar esse trabalho E a gente espera que não somente um dia ou em eventos feitos com uma classe como no caso dos lavradores, a gente possa avançar nesse trabalho O evento também diz considerar prevenção e combate a incêndio florestal O secretário de Agricultura de Bacabal, Inaldo Nascimento, destaca a realização da semana E aqui em Bacabal a gente sabe que todo ano nós temos muitos focos de queimada aqui na nossa região E nós estamos trabalhando essa semana de educação ambiental para ver se a gente consegue combater esse foco aqui no nosso município ou pelo menos diminuir isso A gente sabe que há uma prática muito grande ainda dos nossos agricultores queimarem E é um trabalho que a Secretaria de Agricultura vem fazendo no município no sentido de tentar conscientizar os nossos agricultores que nós precisamos ter uma prevenção diante do fogo Então assim, a Secretaria vem fazendo um trabalho muito grande no sentido de evitar isso Nós estamos dando apoio ao trabalhador, aradando as terras para evitar queimadas Então, na proporção que nós aradamos, nós evitamos as queimadas Então é um trabalho que a gente está fazendo E com certeza nós já temos hoje uma proporção em torno de 80% da agricultura do nosso município Hoje ela é mecanizada, quer dizer, já está bem pouco Essa queimada oriunda do trabalho da agricultura familiar aqui no nosso município Mas a gente sabe que ainda existe E existe um discurso muito grande por parte de muitos proprietários Pequenos proprietários e de alguns agricultores do nosso município Outro assunto que será discutido durante a semana Serão os impactos indiretos na organização espacial biológica Ocasionados pelas queimadas Leonardo Coutrin, coordenador geral da defesa civil Ressalta a importância desta discussão O nosso município sofre muito todos os anos com a questão das queimadas Então a gente sentou as secretarias de meio ambiente, agricultura, defesa civil E juntamente com o corpo de bombeiros A gente alinhou essas atividades com o intuito de a gente conversar Aprender um pouco mais sobre o assunto Ver o que nós podemos fazer enquanto poder público Somar forças para que a gente possa diminuir esses impactos ambientais no nosso município O Maranhão já registrou mais de 3.500 focos de incêndio em 2022 No estado as queimadas aumentaram 10% Entre as cidades maranhenses O município de Fernando Falcão foi a que mais registrou queimadas em 2022 Para prevenir, para acabar o discurso durante esta semana O sistema de proteção e defesa civil Porque às vezes nós já temos aquele costume de simplesmente tocar fogo Mas às vezes um fogo descontrolado Ele traz grandes prejuízes Ele entra em fazendas e propriedades de outras pessoas Pode trazer até fogos para dentro do próprio município Trazendo inúmeros prejuízes Então é necessário uma conscientização maior Uma capacitação para toda a sociedade Essa abertura de olhar De como utilizar o fogo Inclusive é uma das programações do nosso evento em parceria Com os bombeiros e demais secretarias do município De como fazer uma queimada controlada De como deve ser feita a comunicação Os procedimentos O controle para que não haja danos maiores Para a sociedade e principalmente para o meio ambiente O Maranhão é o terceiro estado do Brasil Com o maior número de focos de incêndio De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais